Eu aqui queria colocar para o Márcio e para o Flávio uma questão que tem muito a ver com o fórum e a gente às vezes deixa passar, que é a interatividade, foi lembrado isso por um colega aqui através do site, o Luiz voltou. Luiz, estávamos falando de ti, me ouve? Ouço, você me ouve? Então que bom, ouço sim. Então eu estava pedindo a opinião do Flávio e do Márcio e agora eu queria a tua na sequência. Não podemos esquecer que a interatividade da TV digital, tanto a TV digital 2.0 quanto a TV digital 3.0, que está por vir, é feita por universidades brasileiras. Está aqui a mensagem do nosso colega, o conselheiro, o professor Moreno, que representa a universidade, que nos lembrou desse fato. Agradeço, Moreno, muito obrigado, professor, por ter lembrado isso daí. Que é algo, Max, que também enriquece ali tudo o que a gente faz de evolução. Além da evolução que a gente traz de fora e a gente pega do exterior, a gente tem também desenvolvimento brasileiro que está na interatividade. Mas o que vocês poderiam dizer, já indo para a finalização? Depois eu queria te ouvir, o Scaldo, se concordar sobre essa parte da interatividade brasileira. Eu te alternei por conta da conexão, você me perdoa? Nada, não tem problema. Flávio e Márcio, o que vocês dizem aí dessa oportunidade de interatividade brasileira e quais são as suas palavras finais para a nossa audiência sobre o que esperar da TV 3.0? Não sei. Flávio, Márcio, quem quiser começar. Essa interatividade brasileira, esse é um orgulho para nós, é um orgulho para o nosso setor, é um orgulho para... Não tenho dúvidas alguma que o Marcos concorda comigo, é um orgulho para o Ministério das Comunicações. E, aliás, a televisão no Brasil, a TV aberta no Brasil, é um orgulho para nós brasileiros. Você não tem nada semelhante. O Brasil é peculiar, o Brasil saiu sempre na frente e nós temos uma belíssima televisão aberta. E, melhor ainda do que isso, como diz o Márcio, o recheio é a melhor parte do sanduíche, com belíssimos conteúdos. Então, eu acho que nós temos que estar sempre... Temos que sempre nos orgulhar disso, como brasileiros, dessa interatividade criada por brasileiros. e queria, mais uma vez, agradecer, Ofine, a participação aqui nesse importante painel e, principalmente, pela importância que a SETE tem, é fundamental para o nosso setor, fundamental para o nosso mercado, e dizer que a BERT estará sempre pronta a colaborar e sempre pronta a fazer parcerias com vocês, com a SETE e com os nossos companheiros que estão aqui. A Bratel, nós estamos... A Bratel e a BERT estão sempre afinadas, isso é muito importante. E, principalmente, o fórum de TV digital, hoje presidido pelos cloud, essa parceria também é muito importante. E agradecer ao Max, mais uma vez, o apoio que o Ministério das Comunicações tem por. Muito obrigado pela participação aqui, um abraço para todos vocês. Nós que agradecemos e contem sempre com a SETE, contem sempre com a tecnologia, não é? É assim que tem que ser? Com certeza. Por favor, senhor Márcio. Muito bem. Primeiro, aproveito a cumprimentar o professor Moreno, não o conheço pessoalmente, mas acompanhei a participação dele aqui no evento da SETE. E, como eu disse antes, professor, que bom que nós temos jabuticabas, tão competentes, né? Nós, brasileiros, somos capazes. Nós fazemos isso, nós realizamos, nós já provamos isso. Nós evoluímos as tecnologias de outros quando não criamos as nossas próprias tão boas, se não melhores. Então, capazes nós somos. e eu acho que esse pensamento, isso tem que contaminar a todos nós, a todos os setores, mas, enfim, não quero ser abrangente, eu quero ficar restrito aqui, manter o foco, né? Então, importantíssimo, importantíssima a interatividade, é um passo, é um desafio para a rádiofusão, é uma grande oportunidade, como já havia dito, nós vamos conhecer quem nos vê, nós vamos poder interagir, nós vamos poder aumentar, com certeza, aumentar a nossa credibilidade, a nossa audiência e os nossos resultados. Precisaremos de regras, sim, não é regra na internet, mas são regras de como os nossos aplicativos estarão dispostos nas telas de televisão que estão sendo produzidas e vendidas pelas diversas marcas que hoje abastecem o mercado brasileiro. E isso é um ponto. Outros ainda surgirão e nós precisaremos debater, discutir e aprimorar isso e formar uma opinião firme, forte, justa, equilibrada e, acima de tudo, que privilegie a nós, brasileiros, para o nosso público dentro do nosso território nacional. Porque a gente precisa, e depois disso, é questão de reciprocidade. Aproveito aqui para cumprimentar mais uma vez o Luiz Cláudio, presidente do Fórum, ao Flávio, companheiro, amigo, presidente da Aberti, ao Max, querido amigo também, secretário de Rádiofusão, toda a equipe dele, o Wilson, enfim, toda a turma, uma turma boa, moçada, competente, de primeira qualidade, todos brasileiros, formados aqui, por professores capazes e competentes também, brasileiros. agradeço a você, Fili, e em seu nome, cumprimento a todos que compõem a SETE, como eu disse logo no início, uma honra para nós, da Bratel, principalmente, de ter vocês conosco, dando toda essa retaguarda tecnológica de altíssima qualidade e competência. Isso é muito bom, isso só renova nossas forças e nos dá fôlego para todos os desafios que estão por vir e os que virão. O que eu tenho certeza é que nós, parados, não vamos ficar. Muito obrigado. Parados, parar atualmente significa retroceder. Muito obrigado pelas palavras, Márcio, e conte conosco, sim, contamos com a Bratel, a Bratel é a SETE também, a BERT é a SETE, o Fórum é a SETE, nós somos a SETE, a sociedade, e Luiz Cláudio, agora que a conexão parece que está legal, senhor Luiz Cláudio, por favor, chegou a ouvir as palavras do professor Moreno sobre a interatividade brasileira, qual a tua opinião sobre isso, e já para as palavras finais para a gente encerrar, por favor Luiz Cláudio, depois a gente ouve o Max. Eu vou falar bem rápido sobre não só a interatividade brasileira, mas a capacidade brasileira de inventividade e de desenvolvimento de tecnologias. Eu vou dar só um exemplo que o secretário Max comentou sobre o sucesso do desligamento da TV analógica no Brasil. Eu lembro, eu participei ativamente desse processo, havia uma expectativa se daria certo ou não, e foi essa a inventividade, foi essa alta capacidade, desde a academia brasileira, as universidades, que criaram todos os modelos, que fizeram tudo, também a participação do governo, a participação dessa constelação que está representada aqui agora, que fez com que fosse um sucesso esse desligamento. O México, só queria rememorar isso, voltar a esse tema, se não me engano, foi o México que desligou a TV analógica e pela experiência não foi boa, eles tiveram que religar e remarcar uma nova data de desligamento. Quer dizer, a gente aqui foi um sucesso, graças a essa capacidade de desenvolvimento de toda a academia brasileira. O brasileiro é criativo, o brasileiro é corajoso, ele acredita, e é essa magia brasileira, essa capacidade brasileira que faz dos nossos modelos de negócios da radiodifusão brasileira esse sucesso que é. Acho que eu cheguei a agradecer ao Max no começo da minha fala, logo no início, não sei se o sinal estava bom, sobre o apoio do governo nessa pesquisa que está sendo feita, nos testes que estão sendo realizados pela TV, para a TV 3.0, quero reforçar esse agradecimento. Agradecer também aos demais participantes desse evento. você, Filipe, que está à frente do SET Experience, acho que é fundamental eu assistir algumas das apresentações para poder aprender um pouco mais também, porque na vida acho que a gente só para de aprender o dia que para de viver. Então, eu quero também tomar conhecimento das novas tecnologias, novas oportunidades, e acho fundamental deixar como palavra final aqui a necessidade dessa regulamentação. acho que a tecnologia ela é sempre uma oportunidade de crescimento, mas se a gente não disciplinar, se a gente não colocar freios e amarras e limites, essa tecnologia pode virar ameaça para todos os modelos de negócio existentes. A tecnologia não veio para fazer um setor inimigo do outro, não. Ela veio para fazer um setor complementar ao outro. E eu acho que o que faz essa complementariedade ser harmônica é a regulamentação. Acho que o poder legislativo tem um papel muito importante para ocupar com legislação, com instrumentos legais, todas as lacunas e perguntas que vão surgir quando esses testes da TV 3.0 forem evoluindo. Conforme os testes forem evoluindo, sobrarão perguntas, sobrarão questões que vão ter que ser decididas com instrumentos legais, com leis, com portarias, com normas, normas jurídicas que vão limitar a atuação deste e daquele setor, preservando o modelo de negócio existente de todos sem que um não vire ameaça para o outro. Nós todos precisamos evoluir, todos temos que ocupar o nosso espaço de evolução sem que um vire ameaça para o outro. Então, acho que é fundamental e acho que a Aberte e a Abratel vão ter um papel fundamental nessa questão porque são as entidades que estão mais presentes próximas a essa área de regulação. então vão ter um papel fundamental no sentido de provocar o nosso poder legislativo, provocar o poder executivo na medida em que isso couber ao Ministério das Comunicações, acompanhar essa evolução e fazer com que haja espaço de convivência com regulação, com equilíbrio entre as forças para que todos possam conviver harmonicamente, crescer harmonicamente e a gente evoluir cada vez mais. No mais, é agradecer a oportunidade riquíssima de estar aqui, acho que para mim foi muito importante poder falar um pouco, acho que virão outras oportunidades até porque as pesquisas, os testes ainda estão evoluindo, ainda vamos ter muitas novidades para mostrar, a TV 2.5 que é uma prévia do que virá no futuro, já está aí, a gente, a partir do início do ano que vem, as pessoas certamente vão começar a viver experiências com a TV 2.5, com os conteúdos já apoiados pelas novas tecnologias, mais aparelhos no mercado, os fabricantes estão inundando o mercado com esses aparelhos, assim como foi determinado pela legislação, pela regulamentação apoiada pelo Ministério das Comunicações, até uma coisa que o Max falou antes. Então, eu acho que é isso, a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades, discutir mais, conversar mais, porque a evolução vem assim, a evolução vem dessa maneira, conversando, regulando, disciplinando, mas abrindo a oportunidade para todos nós crescermos juntos. No mais, muito obrigado pela oportunidade imensa de estar aqui com vocês todos. Nós que agradecemos, nós da SETE que agradecemos, é um prazer tê-los e a missão da SETE é divulgar a informação aos profissionais da área, inclusive, para toda a comunidade da mídia, mas também para os profissionais da área. Então, é fundamental que a gente tenha esse tipo de conversa desse nível aqui. Max, cara, tu saiu mais elogiado aqui, eu me lembro que foram quatro ou cinco gols aí, mosaico, digitaliza Brasil, apoio aos testes, quais são suas palavras finais aí e dado esses agradecimentos aqui, registrar novamente o apoio do Ministério a todos os nossos processos, sejam técnicos ou sejam processos de alteração de padronizações como a gente tem feito, o Ministério sempre esteve ao lado, sempre ajudou, então, te agradecer e solicitar as palavras finais para a gente. O que você gostaria de dizer para nós aí no final, encerrando o painel? Obrigado, Fini. Dizer inicialmente que tudo isso não é mérito apenas meu, é de uma equipe, e de uma equipe liderada pelo ministro Fábio Faria, que dá para nós a segurança para seguir nesses caminhos de promoção da inovação no setor de rádiofusão, de mostrar a importância da rádiofusão aberta, universal, que integra o país para a nossa sociedade, a importância disso. E como mensagem final, eu queria destacar dois pontos, Fini. O primeiro, da minha felicidade, já falei disso, do país contar com uma sociedade de engenharia de televisão e com o fórum do SBTVD, com a qualidade que possui, é dizer o seguinte, fizemos uma chamada para o mundo, olha, o Brasil está definindo o seu padrão de televisão 3.0, fizemos uma chamada para camada física, camada de transporte, codificação, codificação de áudio, de vídeo, aplicações, e a força da nossa engenharia associada com o poder da nossa radiodifusão e de nosso mercado mobilizou interessados de todo mundo. E esses interessados vieram aqui, ao Brasil, não fomos nós que fomos procurá-los, eles vieram ao Brasil, se submeteram às regras estabelecidas pela chamada, estão sendo testados por, enfim, dezenas de profissionais que estão envolvidos das universidades brasileiras, das empresas, dos fabricantes brasileiros que estão envolvidos nesse processo por causa da qualidade da nossa radiodifusão. Então, e se a gente chega nesse ponto, e aí é a segunda parte da minha fala, eu lembro de uma fala do antigo presidente, do antigo secretário-geral da União Internacional de Telecomunicações, o Torre, ele não era das pessoas mais, vamos dizer assim, de consenso, mas ele tinha algumas tiradas muito positivas e ele sempre dizia assim, olha, no nosso continente, ele era africano, quando se quer ir a algum lugar rápido, se vai sozinho, mas quando se quer ir longe, se vai junto. E se a gente está construindo tudo que a gente está construindo, é porque a gente tem o diálogo aqui do setor público com o setor privado e com todos os interessados que está permitindo construção e isso. É isso. Quero dar os parabéns à IA7 por essa iniciativa, dizer que aqui no Ministério das Comunicações a gente está sempre de portas abertas ao diálogo e à construção de um setor de rádiofusão forte, do tamanho do Brasil, com essa história centenária que tem, e que ano que vem a gente vai fazer uma festa muito bacana para celebrar os 100 anos de rádio. E vamos organizar uma sede para fazer, enfim, não necessariamente com a SET, mas enfim, com todos os profissionais da rádiofusão fazer uma discussão sobre o futuro do rádio. Certamente, certamente. Max, muito obrigado, também coloco sempre a SET à disposição, é uma entidade no sentido de assessoramento tecnológico e assim continuaremos sempre trazendo as melhores tecnologias do mundo e às vezes a gente até melhora um pouquinho como foi com o padrão japonês. Eles não gostam que fale isso muito não, mas a gente melhorou um pouquinho o padrão japonês. E agradecer novamente a todos e dizer muito obrigado, Max, muito obrigado, Luiz Cláudio, muito obrigado, Flávio, muito obrigado, Márcio.